Eu me criei do meio do gado, me mudei para a cidade Mas não me acostumei, no sertão sinto saudade Do cuscuz, do vino verde e daquele mochigando Do amanhecer do dia, ouvi do galo cantando No teu cavalo, paixão, meu amigo de verdade Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa cidade Oh, 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 que saudade bandida da rei na casa de Taipo Eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade cruel daquele cheiro de gado Minhas notas e meu chapéu Oh, 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 que saudade bandida da rei na casa de Taipo Eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade cruel daquele cheiro de gado Minhas notas e meu chapéu Puxa, meu garanteu 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 Eu me criei do meio do gado, me mudei para a cidade Mas não me acostumei, no sertão sinto saudade Do cuscuz, do vino verde e daquele mochigando Do amanhecer do dia ouvi do galo cantando O meu cavalo Puxa, meu amigo de verdade Vou voltar pro meu sertão Vou deixar essa cidade Oh, 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 que saudade bandida da velha casa de Taipo Eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade cruel daquele cheiro de gado Minhas mãos e meu chapéu Oh, 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 que saudade bandida da velha casa de Taipo Eu vivi a minha vida Oh, 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 que saudade cruel daquele cheiro de gado Minhas mãos e meu chapéu Foca, eslova É a melhor prova que já Ó, bebê, bebê Oh, 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 oh Isso é uma piada